A formação em marketing digital foi mais uma ferramenta fantástica para o meu dia-a-dia de trabalho. Este foi, de facto, um dia em cheio que tivemos aqui, onde aprendemos a estratégia, como implementar a estratégia e tudo isto penso que se vai refletir em muito o que eu posso criar de conteúdo e também a estratégia de marketing digital da Associação Amigos da Montanha. Levo uma mão cheia de ferramentas, que não conhecia muitas delas, que vão ser úteis no meu dia-a-dia. Legenda Adriana Zanotto